Vamos começar do mesmo jeito. Vamos começar do mesmo jeito? Vai. Afonso, vai zerar, hein? Afonso, vai zerar que a gente vai começar, hein, parceiro. Agora a gente vai e vai de uma vez. Não vamos parar, então, então. Caralho, voltamos, porra! Caralho! Vamos, Silveira! Bora! Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais uma review dele mesmo, o blog do Arquim. Caralho, moleque! Pioneiro do bagulho, pioneiro do bagulho, pioneiro do bagulho. Pioneiro, miliano, parceiro. Está iniciado isso, é uma função, uma tabela, rola miliano. Calma aí. E estamos aqui hoje para falar mesmo que a piruleta é complexa, porque é um quilo dessa delícia aqui, ó. É mesmo o nosso tom colote. É colote, né? Tom colote, a gente aprendeu carinhosamente. Isso, é tom colote, mas a gente gosta de falar o tom colote. É, vai falar do patrocinador. Ai, ele vai puxar o saco. Não, ele vai falar a real, vai falar a real. Vamos falar a real e vamos mostrar aqui por que ele é o nosso patrocinador, tá certo? Telespectador, quando que a gente já vende o browser? Porra, diversas vezes. Nunca, meu amigo. Então vamos lá. O que acontece? Pum. Flau. Carvão tom cocote, meu amigo. Ele é o da vez. Vamos falar, Brilho. E ele está aparecendo aí no seu televisor, no detalhe, meu amigo. Você vê. Aí, ó. Carvãozinho cúbico. 26 milímetros ali. Ele tem 26 milímetros em todas as suas faces. Suas faces, porque é cúbico. Se fosse diferente do tamanho, ele seria retangular, né? Exatamente. É uma informação aí, ó. Pouco poroso, né, bicho? Sim, ele não tem, não solta tanta paradinha dele. É, ó. Vamos pedir aqui o detalhe da Productions, ó. A gente está mexendo ele aqui, ó. Olha aí. Por que que isso acontece, meu amigo? Eu não sei. E qual é que é do carbão de coco, pra quem não está ligado? Ele é feito da fibra do coco. Tá ligado aqueles caras que vai no ratinho? Um ratinho. E em 10 segundos ele abre um coco com dente. Um porra. Tá ligado esses brothers? Eu vou falar que é meu ídolo, velho. Esse é o ídolo? É meu ídolo. O ratinho ou esse cara? Não, esse cara, porra. É esse cara. Imagina o nome dele. Jonas. Você abre o coco ali, tem a polpa, certo? Que é aquela paradinha ali do meio que tá. Tem a água do coco. Você tira a água, toma, gostosa. Saudável, fitness. Fit, gostoso. Depois que você tira a polpa, aquela parte ali entre a casca e a polpa é a fibra do coco. Então eles usam aquela parada. Pra fazer o carvão. É, mais uma série de químicas ali pra fazer o carvão. Então ele acaba sendo um carvão um pouco mais ali saudável, digamos. Além de, claro, não ser saudável, porque aqui no Arguilha é a parada que faz mais mal, né? E sem falar, né, que o carvão de coco tem aquela duração, uma duração mais prolongada. Sim, sim. Ele não solta tanto gosto, por exemplo. Você precisa pegar muito carvão. Gosto quase nenhum, na verdade. Ele não solta gosto, entendeu? Se você pegar, por exemplo, um carvão de pólvora, que é muito popular. Ou até mesmo um vegetal, né? Ou até mesmo um vegetal. Você sente o gosto, ele muda, ele influencia na sucessão. O carvão de coco é o mais neutro que você pode usar pra ter ali uma experiência sem gosto de carvão, ou sem um gosto mais estranho. Pra chegar o mais próximo ali do sabor real do tabaco, né? Olha, Japão, vamos falar de detalhe aqui, ó. Vamos aproveitar. Os carvãozinhos, vocês estão vendo que estão usando três aqui e um na contenção, certo? Vamos mostrar isso aqui da contenção, aquele daqui paradinho. Vamos ver a cinza dele, ó. Olha o detalhe importante chegando. Pum, pum. Ó, a cinza fininha, né? Porque a gente que dá pra um bocadão vegetal sabe que tem aquela cinza grossa, aquela até meio linda, né? Pesada, é pesada. É estranha. Essa aqui é bem fininha, você vê que não gruda pra limpar, é suave. Mano, ó, o carvão que tá parado ainda, ó. Aceso. Pô, eu quero fazer um negócio aqui meio perigoso, porque tem tapete, não faço esse casal. E pegou toda a porta ali, mas tudo bem. Ó. Tá lá. Ele tá aceso. Acesões ainda. Acesão. Ó, uma curiosidade aqui, se vocês puderam reparar que a gente tá com a mesma roupa, que a gente gravou vários vídeos na sequência, porque a gente tem que garantir uma gordurinha ali pra gente não tirar uma folga, né? Pra descansar, né, velho? Todo mundo merece. A gente também tem que vir pra passear às vezes, né, meu filho? É claro. Então apesar de ser vídeos que vão sair ainda, a gente pegou assim, de uma sessão pra outra, a gente usou só um sete de carvão. Exato. E a gente gravou dois vídeos ali de 25 minutos. Ele só foi, velho. E foi. A gente nem usou o abafador, colocou ali três, começou a ficar fraquinho, colocamos o quarto. Ele aguentou de boa, velho. Durante, aí a gente pode colocar uns bons cinquenta minutos aí pra mais. Bons cinquenta minutos pra mais. O carvão aguentou e manteve o calor legal, velho. Tanto que a gente não precisou usar um abafador pra aumentar ali o... A potência. A potência. A potência. Exato. O tempo de acendimento dele, meus filhos, como vocês estão vendo aí no televisor de vocês, a gente pegou o fogareiro, colocou ele pra acender, colocamos o nosso carvãozinho lá. Exato. E ele levou ali uma média ali, a gente pode botar uma média de dez a doze minutos pra acender, tá certo, professor? Tá certo. Mas vale lembrar que ele tem um tamanho que é avantageado, né, cara? Exatamente. Porque qual que é a fita, rapaziada, do carvão? Cadê? A fita do carvão é que pra ele tá bem aceso, o centro dele, o núcleo, tá ligado? Ele tem que tá a meiuca. Vamos jogar no popular. A meiuca. Vamos jogar no popular. A meiuca tem que tá completamente acesa, tá ligado? Exato. Então, por ele ser mais gordinho, que nem, você pega o hexagonal, ele é mais fininho, tá ligado? Porque ele é mais confrido. Exato. Certo? Então ele acende bem mais rápido, velho. Bem mais rápido, porque ali a meiuca tá mais próxima. Vamos jogar assim. Exato. Esse aqui demora um pouquinho mais pra acender, mas, brother, depois que acende, a gente vai apagar mais. Ele vai que vai, mano. O Tom Cococha, além do formato cúbico, ele também encontra ele no formato hexagonal, o formato de controlador de calor, no flat. Vários formatos, velho. Ele é bem completinho, bicho. Onde que você acha isso daí? Puta, eu não sei, bicho. Onde será, Silveira? Eu queria saber, mano. Pensa um pouquinho mais. Eu tô pensando. Eu acho que a gente achou a resposta. Achou? Achou. É no Tio Bob. Caralho, moleque. Isso é louco. Puta que pariu. No Tio Bob, além do Tom Cococha, que é o Tio Bob, é o distribuidor oficial do Tom Cococha aqui no Brasil. Você também vai encontrar lá o nosso querido Mucabola. Aqui, a nossa edição Fat Predator, todo black liana. Que lindo, né, velho? Embaçado aqui. Poucas ideias. Pretão. Simples e vem. Você vai encontrar também a Ruka King, meu amigo. Olha aqui só. Olha aqui só. Olha só aqui. Tá vendo? Prato Imperialis aqui com a nossa cinzinha. Compreendo seu papel aqui, ó. Olha como gira. Cortando as cinzas do carvão. Estamos aqui também com o nosso maravilhoso Prince of the Road aqui do blog do Nargos, porque quem está de palhaçada não somos nós. Com a maneirinha maravilhosa Ruka Prince aqui fechando a trinca do rei. Você também acha lá, meu amigo. Essa bandeira maravilhosa, essa pinteira Slim Fit maravilhosa, dourada. Olha que design. E também vai encontrar as bases da Zouk, das quais o tio Bob também é distribuidor oficial, meus amigos. Essa aqui é a versão gorra. É a gorra deles, meu amigo. Olha, mano, esse azul aqui eu acho que tiração com esses douradão que combina. Sacanagem. Meu Deus. Então corre lá no tio Bob, coloca o cupom BDA10, garante que eu estou com o curso. Seu buca bom. Entra aí no tio Bob. Entra aí no tio Bob. Buka King, Zouk e a porra inteira, meu irmão. Corre lá, você está moscando. Faz sua compra lá, caralho. Trava, ó. Então vamos às notas, Gavetito? Acho que chegou o momento de a gente falar sério sobre esse carvão. Olha lá. Olha só. O que você acha do nosso Tom Colochas? Cara, a gente tem que levar em consideração todos os fatores nesse momento. Eu acho que é um carvão muito bom. Muito bom. Eu acho que ele tem um muito bom porque ele vem, cumpre com a proposta. Certo. Por que que do muito bom e não do excelente? Certo. É uma opinião minha, claro, estou dando a minha opinião aqui. Eu não sou muito fã de carvão em formatos cúbicos. Certo. Não me adaptei muito bem. Eu prefiro a hexagonal. Eu acho que a área de contato dele é um pouquinho mais interessante. Certo. Que ele pega ali na tangente ali, ó. Isso. Ali na... Nos flancos. É, ali no E. Certo. Então eu acho que ele tem um calor um pouquinho mais... Vamos colocar aqui espalhado. Eu acho que o cúbico tem um calor muito concentrado. Certo. E eu como sou um cara muito preguiçoso, devo admitir, eu não gosto muito de ficar rotacionando o carvão. Então, quando ele tem um calor muito concentrado numa parte só, ele vai queimar. Certo. Então, assim, muito bom, carvão excelente. Se você falar de carvão cúbico, muito provavelmente você vai gostar desse carvão, cara. Certo. Então, assim, a sua concepção, ele é foda, mas você tem que tomar cuidado ali com o controle do controle de carvão. Exatamente, exatamente. Para ele não dar aquele torrão. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu partilho da sua opinião, mas eu tenho um diferencial aqui, meu amigo. Vamos lá, então. Porque os carvões cúbicos são os meus favoritos, meu amigo. Então, a minha nota é do caralho. Porque, mano, é por isso que o Tom Cocô é o nosso carvão oficial. Porque, mano, o carvão cúbico, ele vem no meu coração desde as épocas de cocô bicho. Um salve aí para o narguileiro. Olha lá. E para o nosso querido Cauêzão. Isso que é o legal do arguilho. Porque o arguilho é uma coisa de preferências. Cada um tem um gosto diferente. Cada um prefere uma coisa. Você monta do jeito que mais te agrada. Me interessa. É por isso que você tem que testar as coisas que a gente fala aqui. Mesmo que você compactue da nossa opinião, né, bicho? Testa também para você ver. Sim, porque, mano... Ah, inclusive... Vamos fazer um gancho aqui, Afonso. Vamos fazer um gancho. Vamos fazer um gancho aqui. Eu não sei se saiu. Mas se não saiu, está para sair. Matéria aqui do Blog do Ardini na HBE sobre paladar. Sobre paladar? Explicando por que você deve experimentar as coisas. Mesmo que você compactue ali das ideias dos seus influenciadores favoritos. Eu falei muito pra caralho, mano. Falou, falou muito bem. Falou muito bem, cara. Então, para mim, é um do caralho. Porque, mano, ele passa um calor fugido. Ele tem uma durabilidade boa. Consigo te entender. Consigo te entender. Ah, uma coisa que a gente não falou. O gosto. O gosto é assim. Tipo, ele não passa gosto de carvão para a sua sessão ali, mano. Não passa. Vamos fumando aqui o WM. Então, assim, ele compra o papel dele. E ainda cai no meu coração aqui por ser co... Já tem um lugarzinho separado ali especial no coração. Exatamente. E é por isso que ele é o patrocinador oficial do blog, meu amigo. Não é porque a gente tá... Ah, não, tá puxando. Ah, é covando bola. Porque vocês viram que o bagulho é bom. Vocês estão vendo que o bagulho é bom desde de... Hein? Não tá de palhaçada aqui, não. Então, carvãozinho, tom cocôxa. Show de bola. Cúbico de 26 milímetros. Olha que maravilha. Primeira review de carvão nessa nova pinturada, meu amigo Gavetito. Que prazer. Porque quem voltou? Dani? Quem voltou? Trouxe a cana, já que voltou. Até semana, meu amigo. Tchau, rapaziada. E vem até semana que vem. Caralho! Juntou e pô!